Tô com saudade de beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá, conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada, então senta danada, então senta danada O meu colinho é tua sentada, então senta danada, então senta danada